Vamos falar de coisa boa, vamos falar de dinheiro. Gestão Financeira, com Carol Pfeiffer. É isso mesmo, ao vivo por telefone, conversando com a gente, ela, Carol Pfeiffer. Ela que prometeu na semana passada que hoje falaria sobre os títulos do governo, né? E quando fala em título do governo, não é campeão da inadimplência, da inflação. Não é nada disso, né, Carol? Boa noite, seja bem-vinda. Muito boa noite. Vocês estão passando frio em Sorocaba? Tá frio pra caramba, mulher, caramba. Você acredita que o Bauru tá calor? Acredito, Bauru no meio do inferno, né? Exatamente, eu vim preparada pro inverno aqui, eu tô errada. Apesar que hoje foi o típico dia de outono. Sete e meia da manhã frio, meio-dia, uma hora, um calor da porra, e aí depois foi esfriando de novo. Ah, agora é essa hora, ninguém mais liga. E aí, o que tá fazendo em Bauru? Ganhando dinheiro? É, então. Na verdade, eu vim dar palestra, eu venho uma vez por mês, a gente tem uma parceria com a Sorovalle, e aí a gente vai nas empresas e dá palestras sobre educação financeira. Sim, muito bom, que legal. A manhã, a prefeitura é de agudos, eles fazem uma vez por mês também, pros funcionários, pra tentar, né, tirar todo mundo da zona do endividamento. Isso é fundamental. Há quem diga que mais de 50% das famílias brasileiras hoje possuem dívidas. Exatamente esse número, e 40% não tem como pagar as dívidas. E preocupante, a palestra que eu dou aqui em Bauru, inclusive, é numa empresa que faz cobrança. Sabe quantos mil funcionários eles têm? Quantos? Oito mil, e é uma empresa, tem várias por aqui. Eles têm oito mil funcionários pra cobrar. Comprando, comprando. Será que a galera tá devendo, Luizinho? Tá na cobagem. Te ligaram hoje ou não? Luizinho de Bauru, aquele abraço. Aê, João, obrigado. E olha que engraçado, a gente dá palestra nas empresas, né, que elas fazem cobrança nas prefeituras, e ninguém tá sabendo como sai da zona do endividamento. O cara que faz a cobrança, muitas vezes, ele mesmo não sabe como fazer. Ele é um endividado, né, o colega dele tá ligando pra ele. É, então, olha que engraçado, né, você vê uma pessoa numa situação ruim, no lugar de você querer sair, não, você também fica. É uma coisa meio impressionante no Brasil. Mas tá duro, né, meu, tá tudo muito caro, impressionante. Você vai na feira, o alface custa três reais. Eu falei, meu Deus do céu, que mundo é esse, gente? É, a inflação é um problema, com certeza, mas, assim, o salário das pessoas também melhorou, o brasileiro não pode também colocar toda a culpa na inflação. É que a gente não tem educação financeira mesmo. Até pra você ter uma noção, essa semana eu estive num salão, e daí, ah, tem uma promoção nova, tem um carbox aqui, tem enzima, papapá, olha, a vista custa tanto, mas você pode passar lá em seis vezes. Já te oferecem essa opção. É, pra te seduzir, né? Eu caio fácil nessa. Não, e olha isso. Chegar pra menina e vamos lá no canto, né? Já tem maldade, né? Não, e olha só, semana passada eu recebi um e-mail que eu fiquei impressionada. Era um casaquinho dividido em dezoito vezes. Meu Deus! Dezoito! Fica dois anos pagando o negócio, quando chega no... Desculpa, mas uma roupa, eu duvido que a pessoa, tipo, dois anos, praticamente, ela nem gosta mais, nem, né, às vezes nem a qualidade suporta ela durar dois anos. Exatamente, e outra também, ainda mais mulher que enjoa de roupa fácil, pelo menos eu enjoo muito rápido. Então, cor muda, muda modelo, muda tudo. Imagina, você ainda tá pagando lá. A situação não tá boa, né? A gente só tá comprando pastel no cartão de crédito em duas vezes. Se tiver garapa, em três. Para o seu lado, tá tudo dividado. Não, mas tem que ter um pouquinho de educação financeira, senão não sai dessa zona de conforto. É muito mais fácil. Então vamos trabalhar, que a gente tá quatro minutos jogando papo pro ar. Vamos lá, Carol. Vamos falar, então, de títulos. Na semana passada eu prometi que eu ia falar de títulos, né, do governo. Por quê? Porque surgiu uma oportunidade muito grande e que eu acho que o brasileiro não aproveita. Todo mundo reclama, ah, mas poupança não rende nada, fico desanimado e tudo mais. Vamos lá. Os títulos, que nada mais é do que dívida pública, estão pagando 13% ao ano. Nossa, é bastante, não é? 13%. É, pra você ter uma ideia, é 170% melhor do que a poupança. 170%? 170% em comparação à poupança. Então assim, o que que acontece? Daí você fala, poxa, mas por que que então as pessoas não investem em títulos? Uma por falta de conhecimento. Aí você fala, mas é seguro? Sim, é mais seguro do que o banco, porque se tiver uma crise, o que quebra primeiro é o banco, não é o governo. Então o seu dinheiro tá mais seguro. O que eu costumo comparar, então o cara que tá na poupança ou que tá no CDB, gente, CDB nada mais é do que um crédito bancário. É dívida do banco. O banco pegou o seu dinheiro, te deu uma taxa, que ele vai te pagar lá 8%, 9% ao ano, e ele tá emprestando a 8%, 10% ao mês, pras pessoas, no cartão de crédito, no cheque especial. Então você tá correndo esse risco do banco. E você ainda tem que ficar brigando com o seu gerente, porque pra você, por exemplo, ter 100% do CDI, o que que é 100% do CDI? O CDI é a nossa referência, né? A taxa de juros. Então, ah, eu coloco 10 mil reais, você tem 90% do CDI. Aí eu coloco 100 mil. Ah, daí agora você tem 100% do CDI. Você coloca 1 milhão de reais, você tem 102% do CDI. Olha que máximo! Nos títulos do governo, se você colocar 60 reais, que é o mínimo, esse título que eu tô falando, ele custa 63 reais pra comprar. Você vai ter os 13%. Você não tem que brigar com ninguém, pedir taxa melhor pra ninguém. E pouca gente conhece. Vale muito a pena. E é fácil de vender? Como é que funciona isso? Sim, esse é um outro ponto importante. Todo mundo fala, ah, mas e a liquidez? Bom, assim como o crédito bancário, o CDB, ele tem vencimento, tá? Um título interessante, que é atrelado à taxa de juros, ele tá... O vencimento dele, o mais interessante, que tá pagando é 13, é o LTN 18. O vencimento dele é 2018. Mas se você quiser vender antes, toda quarta-feira você pode. Por quê? Porque mesmo que não tenha nenhum comprador, o Banco Central garante a recompra desses títulos. Então você consegue resgatar antes. Esse título exclusivamente, você não vai ter grandes variações, então você não vai perder dinheiro com ele. Então você pode vender na quarta-feira se você precisar do dinheiro antes. Então não precisa também se preocupar com liquidez. Muito legal, muito legal. E a vantagem é essa, então. Você paga 65, ele pode valer um pouco mais, ele desvaloriza pouco ou ele sofre a mesma variação, por exemplo, de um papel? Ele pode desabar, cair para 61, por exemplo? Depende do título, tá? Por exemplo, títulos atrelados à inflação, ele tem uma taxa fixa, que tem um outro título que é bem interessante, para quem quer deixar, por exemplo, para aposentadoria, mais longo prazo. Ele é atrelado à inflação, IPCA. Então ele tá pagando de 6,4% a 7% fixo, mais IPCA. Esse pode variar, se você precisar vender no meio, ele pode estar um pouco menor, em virtude da oscilação da inflação. Então, esse primeiro que eu falei, como ele é atrelado à taxa de juros, não. Você não vai ter esse risco dele estar menor do que o teu capital, entendeu? Entendi, entendi. Muito legal. Então ele é um pouco mais seguro nesse sentido, para quem pode ser que tenha que vender a curto prazo. Então ele é mais interessante. Esses dois, você vai ganhar em torno de 13% ao ano. É uma ótima rentabilidade. Quem quer começar a fazer um pé de meia, ou que já tá na poupança, ou no CDB, para de brigar com o gerente de banco, ou querer uma rentabilidade que não existe, que já compra títulos, você não precisa brigar com ninguém, é muito simples. Basta abrir um cadastro em qualquer corretor, ele é gratuito. E você mesmo pode comprar através do site. É muito simples mesmo. Legal, legal. Quem quiser saber mais lá no site da Paifer, tem, Carol, informações? Tem, sim. Tem no nosso site, né, o Paifer.com. Não tem o BR. E, inclusive, a gente vai fazer uma palestra online, para tirar todas as dúvidas sobre os títulos. Ela acontece na próxima quarta-feira. A agenda tá lá também no nosso site. Maravilha, muito bom. Carol, um beijo para você. Bom retorno de Bauru e de Agudos. Aproveita e traz uma brama de Agudos que é bacana. É quase uma Burgmann, quase uma Burgmann. É muito bom, né? Tem que começar a investir também em empresa brasileira. Não esqueçam, 13 vezes mais nos últimos 10 anos, Ambev. E a gente falou disso ontem aqui, Carol. É, foi a notícia nossa aqui. Vocês falaram? Olha, que ótimo. Maravilha. Um beijo, Carol, se cuida. Um grande beijo para vocês. Boa noite. Valeu, 11 horas e 5 minutos. Você está ouvindo o programa Na Noite Ipanema, que nessa primeira hora teve o oferecimento do restaurante Nantem, Nantem 10 anos, a tradição do Japão com o sabor do Brasil, Nantem que é aberto também para almoço, reservas 32124141, também com a gente o Posto Bremen, ao lado do Shopping Iguatemi. O atendimento de shopping com o precinho de Votorantim. Vai lá conferir, a equipe dos caras está à disposição de vocês aí, tanto para trocar de óleo, trocar o óleo do seu carro, tanto para fazer a higienização do ar-condicionado, que é algo bem legal, trocar os filtros, enfim. Desde a calibragem até fazer a lavagem completa. Vai lá no Posto Bremen, ao lado do Shopping Iguatemi.